Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o Lunarush, como é que está sendo as minhas expectativas de ROI do jogo. A gente tem que lembrar que a gente tem um saque mínimo de 50, e eu não lembro nem que dia que foi lançado o jogo, acho que tem uns 5 dias, 5 ou 6 dias por volta disso. Então, bom, vou fazer aqui, vou conversar com vocês, antes de tudo a gente vai para a mensagem do patrocinador, e a gente começa. Bom, família, vamos lá. Quais são os pontos aqui do jogo que eu estou achando bem legais até, tá? São pontos que eu estou curtindo, são pontos que quando você pensa de uma visão egoísta, não é tão legal, né? Quando você pensa em você, você pensa, ah, eu quero pegar o dinheiro e não sei o que, não sei o que, não é lá muito bom, né? Mas são pontos até interessantes. Primeira coisa, a exchange aqui, ela foi feita de forma que você só consiga sacar 50 tokens, né? 50 tokens, para quem entrar com pouca coisa, vai ser complicadinho. É complicadinho, entre aspas, tá? Não vai ser muito demorado assim, não. Eu entrei com 4 heróis, tá? Eu entrei com 4 heróis ali, eu comprei quando ainda estava barato, né? Eu comprei ali por 1 dólar e 9, barato entre aspas, tá? Não estava barato quando eu entrei, mas em relação agora o jogo já subiu bastante, porque o jogo mostrou aí que está funcionando bem, né? Que está dando lucro, que está dando certo, entendeu? Então vamos lá, o que acontece? A gente tem aí o limite de saque de 50 tokens, eu consegui 21 e 60 não jogando igual um doido, ok? Se você acordar de madrugada, gente, eu não acordo de madrugada para jogar joguinho, entendeu? Infelizmente, eu prefiro mil vezes dar meu tempo do meu sono, para eu não perder a produtividade no resto do dia, entendeu? Então, se você for o cara que não tem nada além disso aqui para cuidar, ou se você se sente tranquilo de fazer isso, você pode acordar aí de noite também, de 3 em 3 horas, para fazer as suas missõezinhas, e aí você vai ganhar um rendimento muito interessante. Ó, vamos lá. O boss. Como que funciona o boss? Você vai passar as fases do boss, inclusive eu vou fazer aqui agora para vocês, ó. A gente vai fazer as fases do boss, e tem muito RNG, né? Tem muito RNG aqui, porém não é um RNG que vai te estressar igual o X-Infinity, porque querendo ou não é uma batalha automática, você vê as coisas acontecendo, você não precisa ficar quebrando a cabeça, deixa os bichinhos bater, às vezes suas bichinhas aí vai dar uns combos de 5 hits, tá? E é muito forte até, mas basicamente é isso, vai ficando passando, olha, deu um crítico, aí você vai ficando... vai esperando, né, para ver a fase passar, e não é difícil, por mais que o boss aí ele tenha uma skill sozinha, que te dá um dano filha da mãe, é uma fase tranquila de se fazer. Como é que começa? A gente começa, eu acho que até a fase 5, essa aqui se brincar foi a 5, até a fase 5 a gente ganha 0.3 tokens, tá? E depois da quinta fase a gente ganha 0.5, se eu não me engano, vamos fazer o teste aqui, vou farmar aqui para vocês, tá? A gente vai ver quanto que a gente vai ganhar. E nas últimas duas fases a gente ganha 0.8, e na... não, na oitava e na nona a gente ganha 0.8, e na última a gente ganha 1 token. Olha, esse aqui foi bem complicado, ó, a gente tomou uma chibatada bruta, mas vida que segue. Então eu vou fazer aqui, família, enquanto o negocinho vai fazendo o x1 aí, eu vou fazer as contas, ó, vamos colocar... Vou colocar 0.3 vezes 6... Oh, não, pera, pera, eu vou fazer aqui 3... Aí a gente vai ganhar 3 tokens até a quarta, quando a gente faz a quarta fase, certo? Sim, então vamos multiplicar aqui por 4. Vou fazer aqui 3 vezes 4... E acabou ali, eu já não estou concentrado mais. Pera aí... Agora a gente vai trocar a bichinha. Enquanto eu vou fazer na conta. Depois a gente ganha 0.5... 0.5... Vamos ver aqui quanto que a gente ganha na... Na... Na quinta. Se brincar a gente não vai conseguir concluir. Vamos ver. A gente teve um RNG bem ruim aqui. Mas quando a gente concluir a quinta, eu lembro do resto dos outros níveis do boss. Eu só preciso confirmar quanto que a gente ganha na quinta. Se na quinta a gente ainda ganha 0.3 ou não. Aí, ó. Às vezes, o boss, ele vai ser um filho da puta desgraçado que vai fazer isso aí, entendeu? Ele vai olhar pra você, aí você vai dar 3 dodges diferentes, aí você dá o dodge e ele fala... Ai, que engraçado, você desviou de 3 hits meus, né? Pena que agora eu vou dar um hit que vai ter o dano de 5. Aí você morre. Mas acontece, acontece. E aí, ó. É... Mas em média, família. Eu vou fazer a minha média com 4 bichinhos, tá? Em média, eu tô conseguindo fazer aí... Vamos jogar baixo? Uns 2... 2.5 tokens, ó. Olha esse aqui, ó. A gente já passou a ganhar 0.5. Então é isso mesmo, família, ó. Depois a gente vai ganhar 5 por concluir a quinta. Mais 5 por concluir a sexta. Mais 0.8 por concluir a sétima. 0.8 por concluir a sétima. É isso mesmo? Eu... A oitava. É. Então vamos lá. Mais 8. Mais 8. Mais 10. Então a gente tem aqui no meu primeiro boss, que eu não consigo concluir ele todo dia. Porém, com 4 personagens iguais os meus, né? Vamos supor que... Eu não sei qual o impacto esse raro que eu tenho aqui tem. Mas com 4 personagens, ok? Se você acordar todo dia de madrugada ali pra fazer, não deixar recarregar as energias 100%, e se deixar recarregar você gasta elas na mesma hora, você vai ter aqui, galera, você vai conseguir fazer esse primeiro boss e talvez você até consiga fazer algum nível do outro, tá? Então você teria por dia 3.6 tokens, ok? Então 3.6 tokens, até você conseguir fazer 50, né? Vamos aqui, ó. 50 dividido por 3.6. Você teria o primeiro saque em 13 dias, ok? Quase 14 dias aí. Eu joguei 14 dias, 2 semanas, é isso. Em 14 dias, 2 semanas, você teria 50 tokens e você gastou 60 pra entrar com... 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 4 personagens. E aí, a gente tem que somar os outros 15, né? Que você pode sacar agora, né? Você pode sacar agora, ou você pode só esperar. Então vamos fazer aqui a divisão dos 60, dividido por 3.6, caso você espere. Caso você espere, mesmo tendo 50 tokens pra sacar tudo de uma vez, você teria aí por volta de 17 dias o seu ROI, ok? Como vai funcionar pra mim? Galera, eu basicamente acredito que eu já... já até... É, tava olhando o SPG aqui, peraí. É... Eu acredito que eu já até devo pegar meu ROI, galera. Porque olha isso aqui. O token tá 3,69 e eu comprei pra entrar aqui, ó, a 1,90 a grande parte. E aqui, 2,40. Então eu tenho que fazer um preço médio aí, né? Lógico. Mas, olha só, o tanto que o negócio já subiu a partir daqui, ó, que foi a parte que eu mais comprei. Então, basicamente, família, eu vou pegar meu ROI no meu primeiro saque, entendeu? Se você entrou um pouco antes do token subir aqui, você vai pegar o seu ROI no primeiro saque, com toda certeza, basicamente. É, assim, se você entrou com poucos personagens, né? Lógico. Agora, se você entrou com muitos personagens, você já deve estar conseguindo sacar. E eu quero que você me fale aí como é que tá sendo a média e tudo mais. Queria vocês, né? Todos vocês aí pudessem compartilhar as médias aí do Lunar Rush. É um joguinho que tá bem promissor, galera. No quesito galera se juntando, né? O pessoal tá gostando bastante. É um jogo que... Ah, eu nem falei daquelas coisas egoístas, né? Coisas que se você pensar num selfish da vida, você vai se frustrar um pouco. Que é o fato dessas energias, por exemplo, elas recarregarem de três em três horas. É, o que acontece? Quer dizer, as três energias, né? Carregarem de três em três horas. Isso aqui, galera, ajuda a alguma hora ou outra a pessoa não conseguir fazer 100% de aproveitamento no personagem, entendeu? Isso é bom? É bom pro jogo, entendeu? É bom pra saúde do jogo, porque... Imagina, se tiver todo mundo ali com 100% de aproveitamento. Enquanto o jogo ainda não tem sistema de queima, assim, tá? O jogo ainda não tá tendo sistema de queima, porém tá tudo planejado já. Tem um PVP pra chegar, tem um tournament pra chegar. E vai ter como upar níveis. Eu não sei como é que funcionam os pets. Inclusive, se alguém souber, por favor, me fala. Porque eu tenho uma bichinha que ela upa os pets. Ela faz os pets dar mais dano. Mas eu simplesmente não tenho pet. E agora? Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. O ROI do jogo aí vem por volta dos 15 dias. Duas semaninhas aí você consegue ser o ROI, tá? Se você entrar com três personagens, mais ou menos. E der sorte. Se você entrar com quatro, você vem com 16 dias de ROI, né? Se você segurar os tokens até sacar tudo. E se você entrou antes, você provavelmente no primeiro saco vai ter o seu ROI. Comparado com o valor que o preço tá aqui, tá? Lógico, se você entrou aqui, ó, nos dois, quase três. Pode ser que nem tanto. Mas é uma coisa a se pensar. Enfim, galera, papai. Amo vocês. Deixem likezão. Se inscreva. Ajuda bastante no algoritmo do canal. E é isso. Papai ama vocês mais. Eu já disse isso, né? Papai ama vocês. E papai ama vocês. E eu fui. Fiquem com Deus.